Olá, criançada! Tem criança aí? Então, hoje a gente vai falar sobre leitura, né? Vocês já são primeiro ano, uhul! Quem aí já está assim, ó, começando nas primeiras leituras? E aí me contem o que é que vocês estão achando de ser alunos do primeiro ano? É um ano desafiador, né? É uma turminha assim, maravilhosa, em que a gente aprende tanta coisa, gente, vocês vão aprender tanto, 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 e eu tô ansiosa pra ver vocês lendo, vocês aprendendo cada vez mais. Então, a aula de hoje é Eu Já Sei Ler, tá bom? Então, vamos lá! Pra começar, a gente trouxe pra vocês uma história, vamos para a hora da leitura, certo? Então, vamos lá! Olá, turminha! Nós vamos agora ler o livro Já Sei Ler, da autora Vera Lúcia Dias. Vamos lá? Um dia, descobri que já sabia ler. Fiquei surpresa e muito feliz. Agora, posso ler os livros que já tenho. Também vou ler muitas vezes os pedacinhos que quiser, sozinha. Posso ler na hora que der vontade. Vou levar meu livro na bolsa, quando eu visitar vovó, para ler com ela. A melhor parte do dia é quando vou deitar. Uma cama bem quentinha, travesseiro cheiroso, uma coxa colorida, abajur aceso e um livrinho para ler e esperar o sono chegar. Mas falta alguma coisa. Está faltando mesmo uma coisa. O que será? Ah, já sei. Mamãe, mamãe, pode ler este livro para mim? Bem, agora não falta mais nada. E aí, galerinha, vocês gostaram? Gostaram dessa história? Eu já sei ler. E aí, né? Que história tão bonitinha, fofinha, né? Em que mostra uma criança que está descobrindo o mundo da leitura. Está descobrindo como é ler. E ela está fascinada com essa novidade, né? E aí, na história conta que ela, ao ver pequenas palavrinhas, ela já está conseguindo ler. Quando ela vai dormir, ela gosta de pegar um livrinho e ir lendo até pegar no sono, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu era da idade de vocês, eu amava ler gibi. Vocês sabem o que é gibi? É uma historinha em quadrinhos, né? E eu amava. E cada vez que eu ia lendo mais gibi, eu ia aprendendo a ler mais e mais. Então, o livro, né? Ele traz isso. Quando a gente descobre que a gente sabe ler, a gente fica assim querendo ler tudo. A gente, quando sai andando pela rua, a gente vai vendo as placas. Vai querendo ler todas as palavras, todas as letras. E isso é maravilhoso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu costumo dizer para os meus alunos na escola que aprender a ler é igual aprender a andar de bicicleta. Quem aqui já começou a andar de bicicleta já, de repente, na primeira vez que pegou a bicicleta, saiu andando assim, de uma vez, da primeira vez? Acho que ninguém, né? Eu caí muito até aprender a andar de bicicleta. Pois é, aprender a ler é um pouquinho assim também. A gente não aprende a ler de uma hora para outra, de repente. A gente vai aprendendo aos poucos. A gente vai conhecendo como é esse mundo da leitura. E cada vez que a gente anda mais de bicicleta, a gente aprende a andar melhor. Com a leitura é a mesma coisa. Quanto mais a gente lê, mais a gente fica melhor na leitura. Então, essa é a dica de ouro da Proiane, tá bom? Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão saber ler. Combinado? Então, vamos lá. E aí, ó, eu queria trazer essa outra dica para vocês, né? Toda criança tem direito à educação. Vocês sabiam disso? Que toda criança, o país, né? Ele precisa garantir a educação para toda criança que nasce aqui no Brasil. Então, toda criança tem que ir para a escola. Toda criança tem o direito de estar matriculada numa escola. Então, não tem isso de criança dizer Ah, eu não gosto de ir para a escola, eu não quero estudar. Não pode, porque é um direito. E vocês precisam garantir que vocês vão gozar, vão usufruir, vão fazer bom uso desse direito. Que é ir para a escola, tá bom? E aí, eu queria saber de vocês. Quem aqui conhece a história da escrita? Porque para a gente ler, a gente precisa ter a escrita, né? Tem que ter algo escrito. Algo que alguém escreveu. E a leitura e a escrita, elas estão assim, elas são como se fossem irmãzinhas, primas, sabe? Elas andam próximas. Então, para a gente ler, a gente também precisa escrever. E para a gente escrever, a gente precisa ler. Olha, que coisa, né? Pois é. Então, a escrita, né? Ela surgiu lá atrás, na pré-história. Vocês já ouviram falar na pré-história? Lá na época dos homens das cavernas. Vocês já ouviram falar dos homens das cavernas? Pois é. Os arqueólogos, né? Que são cientistas, que vão lá pesquisar como é que os povos antigos viviam. Eles descobriram que esses homens lá da pré-história, eles escreviam. Vocês sabiam disso? Pois é. Eles deixaram marcas, né? Onde será que eles escreviam? Vocês sabem dizer? Eles escreviam nas paredes das cavernas. Hoje em dia, a gente tem o papel, né? A gente tem o papel, a gente tem o livro, né? Onde a gente escreve. E na época da pré-história, na época dos homens das cavernas, né? Lá antigamente, há milhares de anos atrás, não tinha papel ainda. Não tinha caneta. Não tinha lápis. Como será que eles escreviam para a Iane? Pois é. Eles escreviam nas paredes das cavernas, usando folhas, né? Eles pegavam as folhas, amassavam essas folhas. Sabe quando a gente amassa uma folha e sai aquele caldinho verde? Eles usavam aquilo para pintar, né? Nas paredes, desenhar nas paredes. Eles também usavam o barro, né? A terra vermelha. Quando a gente faz aquela laminha com barro. Então, eles faziam essa laminha com barro e passavam na parede, né? Era a tinta que eles tinham. Era o lápis que eles usavam para escrever, né? E eles usavam também, às vezes, o sangue. Sangue dos animais que eles caçavam, né? Para poder desenhar na parede dessas cavernas. E o que eles faziam realmente eram desenhos. Olha aqui. Está vendo? Está vendo esse desenho aqui. Lembra o quê esse desenho? Lembra um pouco um boi, né? Uma vaca. E eles iam desenhando. E aí, com o passar do tempo, os desenhos foram vendo que não dava para... Não tinha tempo para fazer tanto desenho detalhado na caverna, né? E foram avançando, foram evoluindo, né? Esse homem pré-histórico, né? A gente vê na história que esse homem das cavernas, ele foi aprendendo. Ele descobriu o fogo. Ele descobriu como fazer instrumentos. Ele descobriu que ele podia fazer uma moradia. Porque eles eram nômades. Eles saíam em busca de novos alimentos e tal. Então, eles foram descobrindo que eles podiam ter uma moradia. E aí, a vida deles começou a ficar diferente. E com isso também, a escrita deles nessas cavernas começaram a ficar diferente. Eles foram descobrindo novas coisas, né? Então, eles foram percebendo novas formas de fazer registros. E a gente vai vendo aqui, nessa primeira linha aqui, o desenho da vaca já foi modificando do boi, né? Não sei, já foi modificando. A gente ainda nota o chifre, mas já não tem mais o formato do olho. Aí, a gente já vai percebendo que essa imagem, ela vai modificando. E ela vai ficando parecida com a escrita que nós temos hoje. Ó, percebam que saiu desse desenho e foi caminhando até chegar na letra A, que a gente conhece hoje. Isso aqui é um modelo, né? Aqui, por exemplo, embaixo, na segunda linha, a gente está vendo um desenho. Parece um homem, né? Com as mãos para cima. E aí, a gente vai vendo que a imagem vai se modificando ao longo do tempo, se modificando. Parece uma escada, né? Vai mudando, mudando, até chegar na letra que... Quem conhece essa letra? A letra H, né? Então, saiu de um desenho até chegar na letra que a gente conhece hoje, na letra H. Embaixo, a gente também vê, ó, está vendo? Uma pessoa aparece com a perna assim, meio dobrada, né? E vai caminhando, né? Vai avançando essa escrita até chegar numa letra que a gente conhece. Que tem até na palma da nossa mão, né? Que é a letra M ou a letra M, né? Então, a gente vai vendo que essa escrita, ela foi avançando, né? E ela foi criada há mais de 4 mil anos antes de Cristo, né? Que é a forma que a gente calcula os anos, né? Então, a gente percebe o quanto que a escrita foi e é importante, né? Imagine se era importante para os homens da caverna, o quanto que a escrita não é importante para nós, hoje em dia, né? Que precisa estudar, precisa trabalhar, precisa ir à rua, precisa entender as palavras que estão escritas nos lugares, né? Para não entrar no lugar errado, não fazer, né? Não mexer algo errado no computador. Enfim, a escrita é muito importante. E a escrita e a leitura não é só importante, né? Para a gente conseguir um trabalho, conseguir um emprego, isso é importante? É. Mas sabe por que também a escrita e a leitura são importantes? Porque elas dão a nós, né? Aos sujeitos, aos cidadãos, a consciência de que eles têm direitos, né? De que eles têm deveres. Então, uma pessoa, né? Que consegue ler algum documento, ela não vai ser, por exemplo, não vai preencher um documento de forma errada, né? Que venha a se prejudicar, né? Ou então, uma pessoa que sabe ler, ela sabe que ela tem direito a algumas coisas, né? Então, ela vai correr atrás disso. Então, é muito importante. Mas, além disso, é importante também a gente ler o mundo, né? Ler as pessoas, né? Entender o que se passa ao nosso redor, tá bom? E aí, continuando, a PRO, né? Trouxe aqui para vocês, para vocês verem o quanto que vocês já sabem ler, né? A gente viu lá que os homens das cavernas, né? Os homens da pré-história, eles usavam desenhos, né? E aí, quando a gente vê esse código, né? Esse símbolo, a gente já sabe que letra ele representa. E aí, eu queria dizer para vocês que vocês também, né? Sabem ler. Vocês sabiam disso? Tem gente aí que vai dizer, ah, PRO, mas eu não sei ler ainda. Sabe que você sabe ler? Eu vou te mostrar aqui agora. Ó, se eu mostrar essa imagem aqui, você vai me dizer que essa imagem é de quê? Hum, de um refrigerante que todo mundo aí toma, né? A PRO não toma, não. Na verdade, a PRO toma só um pouquinho, porque não faz muito bem para a saúde, né? Então, aí é um refrigerante. Mas por que será que você sabe que isso é um refrigerante, né? Porque você já vê o código, né? Que está no rótulo desse refrigerante. E você já sabe, né? Você associa o código ao refrigerante. Então, você já sabe automaticamente. Você lê, sim. Foi feita a leitura, realmente, né? Como algumas pessoas acham. Então, aí já está a leitura do rótulo da garrafa de refrigerante, da lata de refrigerante, né? Vou trazer outra imagem. Isso aí. Se eu perguntar para vocês, o que é isso, gente? Eu acho que toda criança aí de dois, três, quatro anos já sabe o que é isso. Todo mundo gosta, né? Que é o bombom. Um bombom bem famoso aí, né? Que todo mundo gosta. A PRO ama. Todo mundo está vendo aí, ó. Já sabe. E tem o nome dele escrito no rótulo, na caixa. Certo? Outra, essa boneca famosa aí, que as meninas conhecem. Os meninos amam também. Todo mundo se diverte com ela. Ela é bem pequenininha e bem cara, né? Mas todo mundo já sabe quem é essa boneca. Só de ver o rótulo dele, vocês já sabem de que boneca a gente está falando, né? E aqui, esse desenho, esse joguinho que os meninos amam. Se divertem pra caramba. Só de ver, né? Esse nome aí escrito, vocês já sabem de quem eu estou falando. Não sabem? Pois é, vocês estão lindos. Olha, olha só. E aqui, esse aqui também. A PRO gosta, viu? Esse aí, esse joguinho maravilhoso que a gente fica lá jogando, mas tem que ter cuidado. Porque a gente não pode jogar demais. Tem que administrar o tempo. Mas vocês estão vendo ali que tem aquele código, né? Do jogo. Então, vocês estão fazendo a leitura dos códigos que vocês já conhecem. Então, percebem que vocês já sabem ler? E aí, ó, a PRO trouxe pra vocês algumas coisas, né? Pra motivar vocês a lerem, né? A se aventurarem, a se arriscarem. É porque lembra quando eu falei de andar de bicicleta? Pra aprender a andar de bicicleta, a gente tem que se arriscar, a gente tem que se aventurar. E na leitura é a mesma coisa, né? A gente precisa se arriscar, se desafiar. Ô, PRO, mas essa palavrinha aqui tá tão difícil. A PRO sabe. Mas você tem que tentar, ó, se esforçar pra tentar conseguir ler aquela palavra, tá bom? Ver se tem algum som que você lembra de outra palavra, né? Lembrar o traçado daquela letra, pra ver se isso te ajuda a lembrar qual é o som que aquela letra tem. Então, tem algumas dicas que a PRO vai dar depois, pra vocês aprenderem a ler cada vez melhor, tá bom? Então, o que é a leitura? O que será que a leitura faz com a gente, né? Então, a leitura, ela estimula a criatividade, né? Então, uma pessoa que lê, ela é criativa, né? Ela aprende coisas novas, ela aprende curiosidades, né? Ela viaja pra outros mundos, né? Mundo da fantasia. Então, a leitura, ela dá, ela estimula a criatividade no leitor, né? A leitura também, ela aumenta o foco. Então, quem lê, fica mais focado, mais concentrado, né? Não se distrai com tanta facilidade, né? Outra coisa, a leitura, como eu falei com vocês, ela traz o senso crítico. O que quer dizer isso, né? A pessoa que lê, ela aprende a ler as coisas ao redor. Então, ela vai entender sobre a política do seu país, da sua cidade, do seu estado. Ela vai aprender sobre como cuidar da saúde dela. Ela vai aprender como se alimentar melhor, né? Como se cuidar, como se prevenir de doenças. Então, a leitura dá isso pra gente também. A leitura, ela provoca reflexões. Então, quando a gente lê, né? Faz alguma meditação, né? Tem livros que fazem isso com a gente, né? Faz a gente refletir, pensar, né? Ter novas ideias, né? Mudar de comportamentos. A leitura também faz isso. A leitura, ela melhora a nossa comunicação. Olha os bonequinhos falando aqui, gente. Ó! Melhora, né? Quando a gente lê, né? E a gente lê em voz alta, né? A gente melhora essa oralidade, né? Que é falar. Então, ler faz a gente falar melhor também. Aqui, ó! Esses coraçõezinhos. A leitura, ela aguça a nossa curiosidade. Como eu falei pra vocês antes, né? Então, quem lê é bastante curioso, né? Então, tem livros que fazem a gente conhecer novos lugares, novas pessoas. E isso é fantástico. Além disso, a leitura amplia o nosso conhecimento, né? Então, tem aquela leitura, que é uma leitura por prazer, que a gente lê, né? Pra se distrair. Uma leitura sobre um romance, sobre uma piada, sobre alguma comédia. Mas tem leituras também que são pra gente aprender, né? Aquela leitura que a gente encontra muito nos livros escolares, né? Que é de conteúdo de ciências, de histórias, de matemática, de português. São leituras que deixam a gente mais sabidos e sabidas, tá bom? Além disso, o vocabulário enriquece... Perdão. A leitura enriquece o nosso vocabulário, né? O que quer dizer isso pra um vocabulário? Com a leitura, vocês aprendem novas palavras. Vocês aprendem a falar outras palavras, né? Porque, às vezes, tem pessoas que falam sempre as mesmas palavras. E quando a gente lê, a gente vai descobrindo outras palavras, né? Pra usar, pra substituir aquela palavra, né? Pra colocar, né? Substituir, colocar aquela outra palavra no lugar. Então, é muito importante que ler tenha um vocabulário muito maior. Além disso, a leitura, ele exercita a mente. Lembra que eu falei da bicicleta? Vocês nunca vão esquecer desse exemplo que eu dei. Pois é, a leitura, ela exercita o nosso cérebro, né? Tem pessoas que gostam de ler, gostam de fazer aquela caça-palavras, cruzadinhas. Porque são coisas que fazem o nosso cérebro funcionar mais e melhor. Então, a leitura deixa o nosso cérebro esperto, tá bom? Então, quem anda fazendo aí, tendo esses benefícios da leitura, né? A PRO gosta muito de ler. E eu quero ver todos os alunos do primeiro ano assim, ó, ótimos leitores, tá bom? E aí, a gente tem um convite pra vocês, né? Vamos mergulhar no mundo da leitura? Então, no primeiro ano, né? Vocês vão aprender a ler mais e melhor. Vocês vão conhecer novos livros. Vocês vão conhecer novas histórias, né? Vocês vão ter... Sabe quando a gente vai num restaurante que tem um cardápio? Então, no primeiro ano, vocês vão ter um cardápio, né? De coisas pra aprender, né? De novos mundos. Então, olha esse desenho que a PRO colocou aí no slide, né? Um livro aberto, cheio de coisas diferentes, né? Pra vocês conhecerem. De vocês se aventurarem. E a leitura é isso mesmo. É um mergulho, né? É uma aventura, certo? Pra gente cada vez mais se exercitar. A gente conhecer cada vez mais coisas novas. Quem aí tá preparado? Tá disposto pra fazer esse mergulho na leitura? Quem, 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 quem quer ler cada vez melhor? E aí, eu quero ver aqui quais são os livros que vocês gostam de ler. Quem gosta de ler historinha aí de bi? Quem será que gosta aí de ler livros de receita? Ou livros de jogos? Quem gosta aí de ler livros de histórias, de contos de fada? E aí, eu quero saber quais são os livros que vocês mais gostam de ler. Contem pra gente quais são os livros que vocês gostam de ler. Pra PRO também trazer aqui, pra gente socializar com vocês. Tá bom? Então, vão dizendo. Oh, PRO, eu gosto desse livro. Que vão indicando o livro pra gente, que a gente vai trazendo essas novidades aqui pra vocês também. Certo? E aí, né, a gente trouxe alguns lembretes pra vocês, tá bom? O primeiro lembrete, né, é continuar se protegendo, né, do coronavírus. A gente precisa adotar aquelas medidas. Lembra que a PRO trouxe aquelas medidas lá na primeira aula, né, falando que a gente, o vírus ainda tá aí. Os adultos precisam se vacinar, né, pra se proteger, proteger os outros. Então, a gente precisa continuar seguindo os protocolos, o distanciamento social. Se for sair de casa, usa a máscara. Se estiver na rua e precisar tirar a máscara pra beber água, tem que tirar a máscara com cuidado pelos elásticos. Não baixar a máscara aqui no queixo, porque isso não tá te protegendo. Porque o pescoço da gente pode estar sujo, né? A gente também não pode tocar nos nossos olhos, na boca, no nariz, porque nossa mão pode estar suja. Então, a gente tem que continuar lavando a mão com frequência, né? Utilizar o álcool em gel, né, pra nos proteger. Então, é muito importante. Além disso, né, criança de primeiro ano, além de aprender a ler, escrever, né, a criança de primeiro ano, ela tem que brincar, né? E brincar é muito importante. E a criança que brinca, ela precisa, ela vai aprender muito mais, certo? Além disso, né, leiam, leiam tudo o que está ao redor de vocês, né? Quando vocês estiverem na rua com a mamãe, com o papai, com a vovó, olhem as placas, né, das lojas, tentem ler aquelas placas, né? Aquelas placas que vocês já conhecem, observem, né? Será que essa letra eu conheço, né? Observem as letras, eu acho que vocês... Será que vocês já sabem ler o nome de vocês? Então, vão observando. Será que essa placa tem uma letra que eu conheço, tá bom? Outra coisa, em casa, né? Observem na casa de vocês os rótulos dos alimentos, né? Que a Pró mostrou alguns aqui. Observem essas placas, né? Essas rótulos. Quais são as letras que estão nesses rótulos, tá bom? Brinquem com os pais, os familiares de vocês. Brinquem de fazer listas, né? De compras. Então, a mamãe vai na feira, aí você fala Mamãe, você vai precisar de quê? Fala que eu anoto. E aí a mamãe vai falando, eu vou precisar de tomate. Aí você vai escrever a palavra tomate. E aí depois você vai ler o que você escreveu. Isso vai te ajudar a ler cada vez melhor. E aí você vai fazendo aquela listinha. Outra coisa que vocês podem fazer também é a lista do nome dos familiares de vocês. Aí coloca todo mundo lá, ó. Maria, João, José, Renata, Roberta. Vai colocando o nome de todo mundo na lista. E aí depois você vai lendo essa lista, né? E aí você vai cada vez mais aprendendo. Então essas dicas da Pró são dicas de amiga. Dicas de ouro, tá bom? Então a gente espera, né? Encontrar vocês na próxima aula. Mas antes, né? Eu queria saber de vocês. Antes de eu me despedir totalmente de vocês, eu queria saber quem aí fez aquelas metas que a gente falou lá na outra aula, né? Quem aí fez aquelas metas smart, lembram? Das metas que a Pró falou com vocês? Que é a meta de mensurar, né? De estabelecer a meta específica. Estabelecer o que você... Qual é a meta que você quer alcançar. Então a nossa meta é aprender a ler bem no primeiro ano. Então essa é a nossa meta. Ok. Como é que a gente vai saber se a gente alcançou essa meta? Quando a gente chegar no final do ano sabendo ler. Não é isso? Então se a gente chegar lá em dezembro sabendo ler, quer dizer que a gente cumpriu muito bem essa meta. E como é que a gente vai conseguir alcançar essa meta de saber ler? E aí? Como será que a gente vai alcançar essa meta? A gente vai alcançar, como a Pró falou, lindos rótulos, escrevendo, fazendo as atividades, assistindo as aulas, né? Tirando as dúvidas com as prós, evitando os vilões, né? Que é a televisão demais, que são jogos demais, que é uma brincadeira demais. Tem que equilibrar tudo. Então a gente vai conseguir cumprir essa meta de aprender a ler cumprindo essas metas, né? Fazendo as atividades direitinho, não atrasando, né? Organizando o nosso ambiente de estudo, né? Focando nos nossos estudos. Quando sentir dificuldade, chama a Pró e fala Pró, eu não entendi isso aqui, me ajuda. Que a Pró tá lá pra te ajudar. Certo? Outra coisa, né? Da meta SMART. Lembra que a gente falou na aula passada? Outra coisa é qual é a relevância? Qual é a importância de você, que é primeiro ano, aprender a ler? Por que será que é importante? Por que será que a Proiane toda hora tá falando que é importante aprender a ler, aprender a escrever? Por que será que isso é importante, né? A Pró falou lá na frente, né? Que é importante a gente aprender a ler, porque nossa vida toda hoje, né? Gira em torno da leitura e da escrita, né? A gente precisa ler pra se comunicar melhor, né? Pra conseguir empregos, né? Que são melhores remunerados, né? Que ganham um pouco mais de dinheiro, né? A gente precisa aprender a ler pra poder reivindicar, lutar pelos nossos direitos, né? A gente precisa aprender a ler pra cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, nos alimentar melhor. Então, ler é importante, muito importante, e uma das importâncias são essas que a Pró falou, certo? Então, a gente já viu que o nosso objetivo é ler, né? Aprender a ler até o final do ano, a começar, né? A mergulhar nesse mundo até o final do ano, né? Mas quem não conseguir, não tem problema, né? Porque a gente tá vivendo um momento difícil e vocês vão ter até as outras séries pra conseguir conquistar a leitura, tá bom? Então, quem não conseguir ler assim, bem rapidinho, como um adulto, ler como a Pró lê, não tem importância, porque vocês ainda são crianças, vocês estão aprendendo, tá bom? Então, nada de desânimo. Quero ver todo mundo aí, ó, motivado pra aprender a ler e a escrever, tá bom? E aí, como a Pró falou, né? Qual é o prazo? Não tem limite pra aprender, né? Todo mundo pode aprender, desde criança até o adulto. Então, mas vocês estão na fase, né? Que a gente fala, assim, que é a fase de ouro pra vocês aprenderem realmente a ler e a escrever, porque vocês estão na época, na idade certa. Então, vocês estão no momento de aprender, de se dedicar, tá bom? Então, façam todas, cumpram todos os combinados que as Pró lá da escola fizeram com vocês, né? Bota aí o dedinho pra funcionar, pra escrever bem, tá bom? Separa o material direitinho e a gente se vê na próxima aula. E tem muita novidade nas próximas aulas, hein? Pra ajudar vocês a alcançar essa meta, tá bom? Então, vão lá contar pra gente quais são as metas de vocês, além dessa que a Pró já falou, né? Quais são as metas que vocês têm pra alcançar a leitura até o final do ano, tá bom? E aí, eu tenho umas indicações pra fazer pra vocês. Que tal vocês anotarem, né? Os livros que vocês gostam de ler ou as histórias que vocês querem ouvir, tá bom? O que vocês querem aprender no primeiro ano? Quais são as novidades, quais são as curiosidades que vocês querem descobrir no primeiro ano? Vão lá, contem pra gente, contem também, se preparem pra contar, né? Pras próximas coleguinhas de vocês o que vocês querem aprender no primeiro ano, né? Pra que vocês tenham essa meta, né? Que vocês alcancem ela com sucesso. Certo, gente? Então, a Proiane fica por aqui. Eu quero desejar a vocês um ótimo dia, que vocês estejam, assim, muito bem, de saúde. Se cuidem, tá bom? Um beijo, gente, e até mais.